A Estúdio Marmo é um grupo muito forte, conceituado no mercado, atuamos em todo o território brasileiro, nas melhores revendas, nas boutiques especializadas, estamos localizados na cidade de Santa Gertrudes, temos uma produção mensal de 60 mil peças e exportamos para alguns países da América Latina. 60 funcionários aproximadamente, nosso processo de fabricação é artesanal e manual, nosso produto é 100% sustentável, feitos a partir do reciclo da garrafa PET, mais resíduos de pedra, tendo assim um produto 100% ecologicamente correto. Temos no grupo as marcas Ateliê do Vidro e Estúdio MB. Essas marcas são produtos importados da Turquia e de outros países, trazemos mosaicos em pedra, em vidro, mas o grande foco é a Estúdio Marmo com revestimentos sustentáveis. E esse ano usamos as cores, brincamos com os formatos, usamos com os tons azuis, os hidráulicos que realmente vieram para ficar, porém a gente deu um toque colorido, alegre e charmoso.